Olá pessoal, ligado aqui na Escola de Música Virtual, Cordas e Música, sejam bem-vindos a mais uma aula de leitura rítmica, essa é a nossa quinta aula, nós vamos colocar aí algumas novidades na aula de hoje, para você que está chegando agora, não deixe de assistir as aulas anteriores, para você acompanhar tudo lá desde o início, você acompanha todas as aulas aqui no nosso site sem problemas, tá bom? Bom, nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar em cima das mesmas figuras que a gente falou até então, ou seja, semibreve, a mínima, a semínima, e com as suas pausas também. A novidade vai ser o uso da ligadura, né? A gente sabe que a ligadura, esse sinal aqui que a gente tem na partitura, que é essa linhazinha que aparece conectando duas notas, né? Então a gente tem uma ligadura aqui, a gente tem uma outra ligadura aqui, e uma outra ligadura aqui. E qual que é então o significado da ligadura na partitura? Essa ligadura aqui conecta duas notas que estão seguidas, né? E são da mesma altura, ela vai ter um símbolo de, como se fosse um sinal de soma, né? A gente vai somar o valor de todas as figuras. A gente está trabalhando com esse exemplo aqui, com um compasso binário, um compasso 2 por 4. A gente já estudou, ó. O número 2 em cima indica que o compasso só pode ter dois tempos, né? E o número de baixo a gente já falou que vai indicar qual é a figura que vai ter o valor de um tempo. E aí a gente comentou, né? Ah, então como o compasso é um compasso de dois tempos, só vai poder aparecer a figura de um tempo e de dois tempos. Mas e se eu fizer uma figura que vale, sei lá, 4 tempos, ou então vale dez tempos, será que não pode aparecer? Pode, mas só que eu não vou poder indicar isso, por exemplo, não poder indicar como a semibreve, porque a semibreve não cabe dentro do compasso. Então a gente vai ter que colocar a figura que vale 2 e aí vai e liga ela mais uma figura que vale 2. E aí 2 mais 2 dá quanto? Dá 4, né? E se eu fizer uma figura então que vale mais tempo ainda, a gente vai ligando de uma em uma. Então se cada figura dessas aqui vale 2 tempos, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2, quanto é que vai valer a nossa figura lá? O total. O total vai ser uma figura que vai valer 8 tempos. Ou seja, a gente vai ficar lá na nossa batida, a gente tem que ficar por 8 tempos, ó. Oito tempos, tem que tomar bastante fôlego, né? Então, com o uso da ligadura, a gente vai poder fazer agora então figuras de 5 tempos, figuras de 7 tempos, né? Quando a gente falar então das figuras, por exemplo, da colcheia, pode ter uma figura que vale, sei lá, 3 tempos e meio, valores quebrados, né? Tudo com o uso da ligadura. Tá bom? Então essa vai ser a nossa novidade da aula de hoje. A gente tem que ficar bastante atento na execução, porque como as figuras agora vão ficar então um pouquinho compridas, a gente não pode perder a conta dentro da cabeça. Vocês têm que contar lá dentro, lá dentro de vocês, tá contando lá pra saber se vocês já fizeram oito tempos, não pode fazer sete, por exemplo, não pode perder um, né? Muito importante isso, ok? Bom, nosso primeiro exercício da aula de hoje vai ser uma leitura em compasso binário. Vocês estão acompanhando aqui embaixo, né? O nosso exercício já tá aí embaixo aparecendo pra vocês. Vocês notem que existe então, em termos de figura, apenas a semínima que vale um tempo e a mínima que vale dois tempos. Só que como eu comentei, vão aparecer as ligaduras. Então, lá, ó, do terceiro pro quarto compasso, apareceu uma ligadura, uma mínima ligada numa mínima. Dois mais dois. Então a gente vai fazer um tá de quatro tempos. A gente não pode perder essa conta. Depois, no quinto e no sexto compasso, entre o quinto e no sexto, apareceu de novo uma ligadura, entre duas semínimas. Um mais um. Então vai ser um tá de dois tempos. E depois, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A partir do nono compasso, a gente vai ter exatamente o exemplo que eu coloquei aqui no quadro pra vocês. Quatro mínimas todas ligadas. Observem que eu ligo de uma em uma. Não posso fazer uma ligadura grandona ligando a primeira na última, não. Tem que ser uma, de uma pra próxima, né? Até a gente chegar na última que a gente quer ligar. Então aí a gente vai ter uma nota, né, um tá, que vai valer oito tempos. Tranquilo? Deu pra entender um pouquinho como é que vai ser a execução? Então tá, eu vou fazer com vocês a leitura. Vou fazer um compasso em branco que a gente vai começar. Beleza? Então vamos lá. Um e dois. Tá, 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 tá A gente precisa tomar bastante fôlego naquela figura de oito tempos, mas dá para fazer. É só a gente se preparar antes, que depois também tem uma pausa, dá para a gente respirar tranquilo. Deu para acompanhar? Vocês acharam um pouquinho difícil? Eu vou repetir mais uma vez, vocês vão acompanhando aí, porque depois vocês vão fazer sozinhos, igual a gente já combinou, tá? Então vamos lá. Um e dois. Um e dois. E é, agora já foi um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais fácil. Então agora, igual a gente já combinou, vai aparecer o quadro virtual aqui, com o exercício, e as figuras, à medida que forem sendo executadas, elas vão sendo iluminadas aí. E aí vocês vão fazer sozinhos. A gente vai ter o clique aí do metodólogo virtual para vocês. O professor Farofa vai colocar aí para vocês a pulsação, igual a gente estava fazendo, não precisa ser mais rápido, nem mais lento. Está bem tranquilo essa velocidade. E aí vocês fazem, então, sozinhos, ok? Vamos lá então, agora com vocês. O professor Farofa vai colocar aí para vocês. E aí, pessoal, conseguiu fazer então sozinhos? É importante vocês tentarem fazer essa execução apenas com vocês, porque quando a gente está fazendo sempre junto com alguém, ou em turma, ou junto aqui comigo, sempre fica um pouquinho mais fácil. Às vezes a gente acaba até consertando algumas coisas sem perceber. Quando a gente faz sozinho, que a gente percebe onde é que a gente está com dificuldade, se tem algum trechinho, por exemplo, que a gente está engasgando, né? Então é muito importante que vocês façam essa atividade aí na casa de vocês. Voltem o vídeo, façam aí quantas vezes for necessário, até vocês estarem bastante seguros, ok? Então tá, vamos passar para a nossa segunda atividade. E aí A CIDADE NO BRASIL